Quem me vê hoje cantando assim Não sabe quantas vezes eu chorei sozinho Quantas noites eu não consegui dormir Minha alma estava em conflito Eu entrei no quarto e fechei a porta Eu pedi que Deus me desse uma resposta Mas às vezes a resposta é o silêncio de Deus É que tem dias que o céu parece estar fechado Você grita e Deus permanece calado Mas é do silêncio que Ele trabalha por você Escuta aí só O céu ouviu o seu clamor Quando você chorou Pedindo uma resposta Receba nessa hora o céu Contemplou sua dor E quando Deus se calou E já estava trabalhando Por amor em seu favor Você crê nisso? Aleluia! Eu entrei no quarto e fechei a porta Eu pedi que Deus me desse uma resposta Mas às vezes a resposta é o silêncio de Deus É que tem dias que o céu parece estar fechado Você grita e Deus permanece calado Mas é do silêncio que Ele trabalha por você O céu ouviu o seu clamor Quando você chorou E pedindo uma resposta Perceba nessa hora o céu Contemplou sua dor Quando Deus se calou E quando Deus se calou E já estava trabalhando Por amor em seu favor Escuta isso! O céu não para O céu trabalha O céu não dorme Não se esquece Do que te prometeu O céu não para O céu trabalha O céu não dorme E não se esquece Do que te prometeu O céu não para O céu trabalha O céu não dorme O céu não dorme E não se esquece Do que te prometeu O céu não para O céu não dorme Pedindo uma resposta Receba nessa hora o céu Contempla a sua dor E quando Deus se calou Já estava trabalhando Por amor em seu favor Levanta a sua mão porque eu sou profético Escuta isso O céu ouviu o seu clamor Quando você chorou Pedindo uma resposta Receba nessa hora o céu Contempla a sua dor E quando Deus se calou Já estava trabalhando Por amor em seu favor O céu não para não O céu está trabalhando ao seu favor Você crê nisso? Você crê nisso? Então canta comigo assim, ó O céu não para O céu Diga O céu não dorme Não se esquece Do que te prometeu O céu não para O céu não dorme O céu não dorme E não se esquece Do que te prometeu O céu não dorme O céu não dorme O céu não dorme O céu não dorme Quando você chorou E pedindo uma resposta Receba nessa hora Receba nessa hora o céu Contempla a sua dor E quando Deus se calou E já estava trabalhando Por amor em seu favor Aleluia! Aleluia! Receba nessa hora o céu Contempla a sua dor E quando Deus se calou